Eu estou olhando lá na curva do destino Meus longos dias lentamente se finando A mocidade que ficou lá na distância E a delícia aos poucos se aproximando As minhas pernas se encontram fraquejadas Quem era forte não pôde mais colar Sou um boiadeiro de talento e muitas glórias Hoje se encontra naufragado do fracasso E quantas vezes através de uma miragem Vejo a boiada caminhar no pensamento Dessa boiada já não sou mais boiadeiro Sou agora um cargueiro transportando o sofrimento A minha tropa há tempo está parada Até parece que sofre como eu O meu cachorro não sai da porta do rancho O meu beijão que para sempre emudeceu Minha goiaca pelos anos já desfeita Meu bar de escora no esteio perdurava O coxinilho que já foi o meu abrigo Hoje somente é uma sombra do passado E quantas vezes através de uma miragem Vejo a boiada caminhar no pensamento Dessa boiada já não sou mais boiadeiro Sou agora um cargueiro transportando o sofrimento Lá na estrada não se vê mais a poeira Rastro do gato o progresso apagou Perdi aquela que enfim deu tanta mapa Linda cabocla que o berlão me conquistou Meus companheiros já deixaram esta vida Todos partiram deixando a saudade Estou seguindo o berrante do tempo Que pouco a pouco me conduz à eternidade E quantas vezes através de uma miragem Vejo a boiada caminhar no pensamento Dessa boiada já não sou mais boiadeiro Sou agora um cargueiro Transportando o sofrimento